Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal E hoje pessoal, vou estar ensinando como você está bloqueando ligação e mensagens de spam Você que quer estar bloqueando aí essas ligações e mensagens e não sabe como Vou estar ensinando aqui um passo a passo bem simples de como você está fazendo isso Bom pessoal, para você estar bloqueando ligação e mensagens de spam é bem simples Basta você acessar aqui o aplicativo de telefone Esse aplicativozinho aqui, você vai acessar ele Aqui pessoal, no aplicativo de telefone, você vai estar acessando aqui esses três pontinhos Bem aqui em cima, você vai acessar esses três pontinhos Aqui esses três pontinhos, pessoal, ele vai dar três opções aqui Com números de discagem rápida, abrir o teclado e configurações A gente vai estar acessando as configurações E aqui pessoal, em configurações, de cara já vai dar a opção que nos interessa Que é proteção ID de chamada e spam No caso aqui a minha não está disponível, acho que é muito provável por eu não estar usando o chip Mas o seu aí, se você estiver usando o chip aí, vai estar disponível para você Aí é só você estar ativando ela E é basicamente isso pessoal, espero ter ajudado Se você gostou desse vídeo, deixa o like Tamo junto e até a próxima